E aí galera, beleza? Aqui é o Leon no Gamer e hoje trazendo pra vocês mais um detonado, mais um gameplay né, do Gears of War Judgment né, então, vamos ver isso aqui, vamos não vou usar, vou ficar usando esse, vou ficar fazendo esses desafios não, que vai demorar muito, e cansa né, cansa a mesma coisa, então, aqui ó, tem um monte de, nossa, lance retrô, vou trocar, maneiro, escopeta, lance, lance retrô, é só isso ó, granada, beleza, vamos nessa, ah aqui tem munição ó, Ah, legal ó Devem ter saído rápido daqui Nossa Ah, que merda Cadê, cadê, cadê Ah, achei ó Vai, mata, mata, mata Não, ele tá me atacando, aaaah Sai, 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 cacete Sai, 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 sai de mim, sai de mim Alguém aqui atrás Pô, a porra ainda tá me seguindo, cacete, porra Sai de perto de mim Agora foi, agora não tá atirar Morreu Cara, achava que os grubs andavam em duas pernas como pessoas normais mesmo Podemos ir agora, hein Que louco Só digo isso, que louco Onde a gente tem que ir Onde a gente tem que ir, achei É, tá certo mesmo Só ir pra seguir reto E virar pra cá E virar pra cá Que arma é essa? Que louco Que louco Cadê, cadê Cadê Merda? Ah, não tem medo de novo não, cara Não, não, não Sai de perto de mim, cara Você me ama, né Sai Vai te matar agora Vai te matar agora Ah, porra Para de me seguir, cacete Porra Vai, atira logo, atira, tira, tira, tira Tira, cacete Vai, atira Vai, atira Boa Não, não, não Pô, bichinho chato, cara Fiquei explodindo à toa Ah, mais um desse aqui, ó É É, se me fode aí Beleza Firme em sangue, ó Uma granada aqui, ó Aonde a gente tem que ir agora Beleza Beleza Tocar a bomba aqui, né Boa Matei logo, dois de uma vez só Ah, não, não, não Vou morrer, vou morrer Olha Tem esse pé da mãe aqui, ó Brincadeira Aí, beleza Matei Acabou Ainda tem esse pé da mãe aí em cima Tem aqui ainda, ó Toma Ah, ele já morreu já Ah, esse pé da mãe fica pegando um pouquinho, ó Nossa Essa voz do Cole Não é parecida, cara Não sei quem é, mas é parecida pra cacete Não tem nada a ver com o personagem Um rifle de atirador sem mira Esses grubs são mesmo uns gênios Legal, um rifle Quer saber, eu vou Vamos pegar não Não gosto de rifle Vou continuar Não ia demorar muito para que estivéssemos em cima de novo Os rádios estavam voltando a funcionar Mas o sinal não estava muito claro Estávamos quase lá Vamos nessa Hum Não Desafio, qual o desafio? Acesso de poeira reduz a visibilidade Hummm Sei lá, cara Vou usar não Vai atrapalhar pra cacete Escopeta não Vamos nessa Vamos nessa Já vem mais Vai atrapalhar Eu não vou sentir sombra Eu não vou sentir sombra Foi mal Cacete Caraca, muita coisa Muita história Pôrra Peguei logo o escudo Vai, quero ver. Nem minha taca, né, babaca. Vai, isso aí, beleza. Nem consegue acertar, esse babaca. Vamos ver. Tocar logo isso aqui. Ah, legal. Mais boomer. Beleza, matei. Vou pegar o chico de novo. Vai, morre. Boa. Caraca, muito, cara. Come, toma. Toma aqui, ó. O problema é essa mira, essa arma que a mira vai ficar subindo de um jeito que eu faria. Sai, morre, cacete. Tô vendo nada. Vai calar o pomba aqui, não tô vendo nada. Caramba. Nossa. Preciso de ajuda. Nossa. Não, não. Tô vendo nada. Não, não, não. Clica o pomba. Mas, porra. Não, não, não. Não, não. Vem. Não parece injusto, né? Oh, que bom estar fora de lá Beleza, vamos nessa Bem, vamos ligar pra ver se o controle sabe o que está acontecendo Beleza, conseguimos passar essa parte aqui agora Isso aí foi complicadinha Não foi difícil não, mas foi bem complicado Hum, tá bom, entendi isso Ok, vamos continuar Ah, só deixa eu descansar um pouquinho aqui Tá fogo Vambora Beleza, cutscene Tiro para controle Chamo Loomis O que foi, Tenente? Ah, Coronel Um Grubb pilotando um... Um monstro Exterminou todos os rifles do museu Solicito orientação Mate o Grubb, controle o museu Coronel, aqui é Pano Esse Grubb em Goraznia é chamado de Carl Aqui não é Goraznia Meu exército atiram tudo nele Coronel E um míssil Lightmass? Cadê Tiet Deixe a estratégia para as altas patentes Não quero ouvir vocês até que esse bicho papal do Pedro esteja louco E eu... Ales 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 Cáster Então, como funciona esse míssel? É confidencial, mas tem um aqui em Helvo. O inventor leciona na academia. É, professor Elliot. Eu trabalhei em seu laboratório em Lacroix antes dele se tornar militar. O míssel obtém energias da emulsão refinada. Quanto mais, maior a explosão. Graças ao seu grande estouro. Nossa. A que distância você estava no ponto de impacto? Bem perto. Essa coisa poderia queimar a cidade inteira. Esse é de baixo rendimento. Com o martelo da Aurora, Elliot abandonou isso. Baixo rendimento? Paird, ah, tenente. Para disparar isso, teria que obter o sinalizador de mira, código de lançamento, ativar o míssel no local e obter a aprovação do comando. Controle, aqui é aquilo. Então, vamos ativar o míssel Light Mass e usá-lo para matar o General Card. Alguma objeção? Tudo certo. Ok, vamos, cadete. Vai voltar para a academia. Isso é uma ordem. Cadete Henry, estou curioso para saber o que é preciso para convencer um cadete da Guarda Onyx a roubar uma das armas mais poderosas da CGL. Eu fui contra, senhor. Isso mesmo. Corre para o papá. Devia demonstrar a mim e ao exército em que se alistou um pouco de respeito. Eu tentei fazer isso. E vejam o que deu. Cadete? Coronel, como cadete da academia, tive que ver se meus amigos estavam bem. Testemunhão de Sofia. Bom, então quer dizer que... Nossa, a gente vai jogar com ela agora. No caminho, não consegui parar de pensar nos meus colegas. Espero que tenham resistido. Beleza, então vamos nessa. Nossa, cara. Olha esse gráfico. Que lindo, cara. Caralho, ficou muito bonito. Vamos ver se a gente sente alguma diferença entre o Bird e ela, né? Se a gente está usando ela, quer dizer que a gente vai jogar contra... Vocês da CGL não fazem ideia de quantos espiões a URI mandou para esta academia. Então a gente quer dizer que a gente vai jogar contra todos os quatro da equipe. O Bird, o Coe e o Paddock. Então... Ah, bem maneirinho. Que legal, calma aí. Calma aí, calma aí. Esperar. Beleza, agora vamos. Beleza. Cuidado com a mira, idiota. Vai, vai! Ah, não vou... Veja, o Lado. O River se aproximando. Tem como... Ah, cara. Bichinho chato. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, vai! Morre, cacete. Nossa. Aí, consegui. Ah, ninguém merece. Tente recarregar a clareira. Tente aqui. Tente aqui. Nossa! Tem mais cara, que raiva! Nossa! Ah, não, não, não! Calma aí, calma aí! Ahn... Acabou eles! Aí, achei! Ahn, beleza! Tem que vir pra cá então! Acho que acaba com esse aqui! Vamos nessa! Ah, legal! Acabou a munição! Beleza! Calma aí! Toma! Não morre não, cara! Aí, morreu! Nossa! Alguém me ajuda, me ajuda! Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Aí, beleza! Será que tem mais algum aqui? Beleza! Morreu, beleza! Tem mais um aqui! Acabou! É hora de entrar, né? Sim! Encontre o sinalizador do Missile Light Mass e depois dê-o fora daqui! Vamos nessa! Vamos nessa! Tá carregando! Fecha pra carregar aqui! Que a gente vai nessa! Ahn... 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 Aí, foi! Ahn... 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 Croucher... Não! Lança e retro... Tá bom! Deixa eu tirar isso aqui! Beleza! Pegar a munição aqui! Vamos nessa! Legal! Boomer! Dois! Dois, cara! Que sacanagem! Que sacanagem! Eu matei um! Ahn... Ahn... Mais um lá! Que saco! Mais um! Ahn... Tem mais esse aqui, ó! Não! Não! Foi! Ahn... Tem mais um! Carregando aqui! Se eu dou uma volta, né! Se eu dou uma volta, né! Consigo atirar mesmo! Aí! Consegui! Beleza! Ahn... Cadê mais? Cadê mais? Ah! Achei! Aff, cara! Que raiva! Não! Ajuda aí! Alguém aí! Ajuda, meu cacique! Valeu! Não! Quero passar aí! Beleza! Mas tem um! Tem que vir aqui, ó! Que legal! Você atira! Fica quebrando as paradas! Bem maneiro! Taca uma bomba logo, né! Nem viu, né, babaca! Tem mais vindo aqui, ó! Vai! Morre! Isso aí! Todo o campus está infestado de drogas! Temos que chegar ao laboratório! Siga as placas para o Instituto! Ih, caralho! Fudeu! Ah, legal! Acabou! Vai, Felipe! Então ofende mais um pouco! Ai! Morre, 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 morre! Não, cacete! Caralho! Aê! Morreu! Morreu! Só para certificar, né? Tem mais filha da mãe aqui! Fica uma bomba, né? Olha a granada! Eu querohelor! Beleza! Tem um aqui! Eu quero munição! Ah legal! Acabou, munição! Acabou, as duas, cara! Não, estou sem munição, cacete! Olha só! Não, não, não! Um Vá! Caralho, médico! Nossa, que louco, eles não atacam não quando eu estou caindo no chão, eles vão pra cima do outro, enquanto a gente... Eles não deixam que louco, muito louco isso. Vou ajudar logo o cara ali. Ae, foi. Legal, acabou a munição. Ah, legal, 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 legal. Fudeu. Cadê a munição, cadê a munição, cadê a munição? Cacete, cadê a munição cara? Aqui não tem nenhuma caixinha de munição não? Que raiva. Ah, vou ter que dar uma porrada logo nele. Merda. Tira logo nele, cacete. Ele não está acima de mim. Ah... É, né, fazer o quê? Ah, agora está perto de mim. Que raiva. Ah, agora consegui. É, morre mesmo, desgraçado. Ah, agora achei. Beleza. Mais munição. Será que por enquanto aqui não tem munição, né? Vou ver se tem aqui. Achei umzinho aqui, ó. Beleza. Ah, agora achei. Então vamos nessa. Mais inimigos. Mais inimigos. Mais inimigos. Ah, não existe um chato não. Não, 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 não. Eu não vou sentir sua falta. Aí, eu consegui. Agora o cara da flechinha. Também já morreu. Beleza. Vamos nessa. Ai. Ai. Ai, beleza. bem… Ah, lindo.